Olá gente, vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês como é que você faz para passar os ritmos do computador para a memória desse teclado. Esse teclado é um 423, E423 da Yamaha, 423, né? É o teclado mais antigo da linha dos 400, né? Mas dá para passar os ritmos, tá? Então você vai precisar de um cabo desses aqui, que é um cabo igual o cabo de impressora, essas duas pontas aqui, né? Uma ponta assim e a outra o normal, né? Aquela igual o pendrive, tá? Então você tem que ter um cabo desse aqui, sem esse cabo você não vai conseguir passar, tá? Então você vai conectar esse cabo aqui atrás no teclado tem que você conectar essa entrada quadradinha, né? E a outra vai no computador, tá? Então vamos conectar aqui, vou conectar no computador e vou te mostrar lá no computador o primeiro passo e como é que faz. Primeira coisa que você tem que, eu quero, o que ele tem de diferentes teclados, comparado com os outros da linha 400, teclados mais novos, né? Esse aqui, ele tem duas memórias, tá? Ele tem uma memória aqui, que você passa os ritmos e eles ficam nesse lado aqui, nessa memória. E aí, nessa memória que está aqui, você não consegue reproduzir os ritmos. Para reproduzir, você tem que passar dessa memória para outra memória aqui. Só que essa memória aqui só passa um ritmo. Então assim, digamos que você tem dez ritmos aqui. Aí para você tocar, você tem que passar um para cá, aí você vai tocar. Aí quando você quiser outro, você vai ter que passar dessa memória mais um outro. Ele apaga aquele um que estava e entra esse outro no lugar dele. É assim que ele funciona. Só que daqui ele não apaga, ele continua aqui. Ele só transfere para lá, você usa, transfere outro, né? E é assim, você vai trocando, vai fazendo as trocas, né? Esses ritmos que eu tenho para esse modelo de teclado, nós temos essa uma pasta que ela é gravada A e B. Então quando você passa um ritmo, automaticamente passa dois, né? Então você tem essa opção de aproveitar um pouco melhor a memória dele. Mas é o que ele tem, a memória dele é isso, né? Não tem o que fazer. Tem que usar dessa forma, tá? Mas funciona. Dá para você, para ensaio, dá para se programar certinho, né? Você não precisa fazer uma troca de ritmo muito rápido, dá para trabalhar legal com ele, ok? Então vamos lá para, vamos conectar o cabo aqui, né? E aí vamos para o computador que eu vou mostrar para vocês. Ó pessoal, essa questão aqui eu vou mostrar para vocês de baixar o programa, tá? Que tem que baixar do site lá da Yamaha o programa certinho. Eu vou mostrar para vocês, só que assim, se você já tem o programa, você pode pular essa etapa, tá? Se você já sabe. Se você não sabe, você vai ter que assistir, porque você tem que saber qual o programa que você tem que baixar, né? Então você pode assistir, tá? Vou passar esse aqui. Esse vídeo eu já mostrei em outro vídeo de outros modelos teclados que é a mesma coisa, tá? Mas é importante, se você tiver que baixar, né? Se você não tiver esse programa já no teu computador, você tem que assistir para saber qual é o programa, o nome do programa, como conseguir, né? Certinho, ok? Vamos lá. Aqui você tem que acessar o site da Yamaha, tá? Não tem segredo. Todo mundo sabe acessar o site da Yamaha aqui, né? Muito fácil. Você entrou aqui, vai ter várias opções aqui, tá? E já aqui vai estar teclados. Então você clica em teclados, tá? Em seguida você clica em downloads aqui, ó. E aí você vem aqui, ó. Soft. Entra aqui. E aqui, então, são os dois programas que você vai ter que baixar. O primeiro você pode digitar aqui em cima. Digitar manager, tá? Eu vou digitar aqui, ó. Descreve manager, tá? Manager. Aí, podem pesquisar. É mais rápido. Já tem outros meios de fazer, mas aqui é mais fácil. E aí você baixa esse que estiver bem por cima aqui, ó, tá? Esse aqui, ó. Já vem aqui. Clica em baixar. E já vem pra essa parte aqui e tal. Você vem até embaixo, tá? E vai ter uma opção aqui de você marcar aqui, ó. Sim, eu concordo. Botou aqui. E aqui tem esse aqui, tá? Eu não vou baixar porque eu já baixei, tá? Mas só clicar aqui e ele vai começar a baixar. Depois ele vai ficar no cantinho aqui, né? No teclado. Nesse cantinho vai ficar. Você vai clicar do lado aqui nele. Vai ter uma flechinha. E bota em mostrar na pasta. Tá bom? Aí ele vai baixar uma pastinha igual essa aqui. Você clica com o botão direito do mouse e bota em extrair aqui, tá? Eu não vou fazer porque eu também já falei que eu já fiz, né? Então já fiz ele aqui. Então extrair aqui e ele vai criar uma pastinha igual essa. Você vai clicar nela. E aqui você só dá os cliques. Dá o dois cliques e começa a instalar. Ele vai instalar tudo sozinho, tá? Só precisa instalar esse programa aqui. E depois instalar o outro também, tá? Esse aqui é um programa de edição, né? Do manager, né? Pode fazer muita coisa nesse programa, tá? Mas precisa ter um outro programa agora que faz com que o USB seja reconhecido pelo computador. Então vamos pro outro programa agora. Então você volta pro site da Yamaha. Aqui você pode voltar, né? Na flechinha. E vai voltar nisso de novo. E aqui você escreve e bota assim, um midi. E clica aqui em pesquisar. Ok. Então ele abriu várias opções aqui de midi, USB e tal, né? Eu não testei todos aqui, tá? Mas eu vou mostrar aquele que eu fiz aqui, que deu certo, tá? Eu baixei esse aqui que é pro Windows. O meu computador é 64-bit. Então eu baixei esse aqui. Se eu for 32, você baixa esse, tá? Eu posso dizer. Não sei se tem algum outro que também funciona, mas eu baixei esse aqui, tá? Deu certo. Vou baixar ele aqui. Já baixei, na verdade. Então você só clica aqui. Também ele vai vir provavelmente aquela opção aqui. Daí você vai ter que ir até o final dele. Tá aqui. Você marca aqui sim, eu concordo. E bota aqui pra baixar. Ok? Aí mesma situação. Baixando ele aqui, né? Ele vai estar aqui no cantinho da tela. Você vai clicar aqui, mostrar na pasta. E você vai lá pra descompactar ele. E aí a mesma situação, né? Tá aqui. Você clica com o botão direito, né? Extrair aqui. Como eu já extraí, ele está aqui dentro de salveiro nessa pasta. Clica aqui. Setup, tá? Ele vai começar a instalar. Vai instalar o programa. Tudo certinho, tá bom? Você precisa primeiro instalar aquele outro, que é o meu manager, tá? Pra funcionar legal. Se você instalar esse aqui primeiro, ele vai dar erro no final. Então o outro tem que estar instalado primeiro, ok? Terminando a instalação, ele vai ficar assim. Um programinha igual esse aqui. Vamos lá. Tá. Agora aqui, eu vou ter que procurar onde estão os ritmos. No caso, eu tenho no meu computador. Eu tenho numa pasta. Eu sei onde é que ela está. Então, eu sei que está nesse novo volume H. Pode ser que eu esteja em outro lugar. Você sabe onde é que estão os ritmos no computador, né? Então, você dá dois cliques aqui. Ele vai abrir. Agora, eu vou ter que achar... É... Aqui onde é que está. Olha, eu vou em ritmos. Claro que isso é o meu caminho aqui, tá? O teu lá talvez é diferente, né? Aqui, essa pastinha aqui, o caso que eu tenho aqui. Dois cliques, eu vou abrir. É que eu tenho várias opções. Eu posso... Eu selecionar os ritmos que eu quero, né? Lembrando que eu estou apertando o contra aqui, tá? Se eu apertar essa tecla aqui, aí eu não consigo. Ou você pode também selecionar eles assim, ó. Tá? Ok. Selecionou eles todos. Aí, agora eu vou clicar aqui em mover. Nessa flechinha aqui, ó. Botão OK. Ó. Tá vendo que ele passou todos aqui, ó. Então, eu estou aqui em cima já, né? Ok. Agora aqui, né? Você vai aqui, ó. E clica nesse aqui. Electronic Musical. Aí, depois daqui. Você clicou aqui, você vem aqui em memória. Flech memória, né? Que é a memória do teclado já. Eu abri aqui. Aí, você vem e seleciona, né? Se quer passar um, se quer passar... Quando se quiser passar, eu vou selecionar todos que eu quero passar todos eles, né? E aí, eu clico em mover. Aqui, ó. Bota OK. As coisas que vem, tu bota OK. É... Aqui não dá pra ver... Deixa eu ver, mas bem no cantinho aqui, ó. Ó. Ele tá passando todos os arquivos aqui, um por um aqui, né? Então, é só esperar, tá? Só esperar aqui que ele vai transferir todos eles pra memória. Tá vendo que tá enchendo aqui, ó. Leve todos os ítimos pra cá, ok? Então, quando eles estão aqui, ó. Tiver todos eles aqui, eles já estão na memória do teclado, tá? Então, aí você... Aqui na parte do computador, você já encerrou, tá? Aí você pode ter que ir pro teclado pra ver onde é que tá. Mas aqui é só aguardar até que ele finalize aqui e fechar, que tá tudo OK. Então, aqui no teclado, aí você vem aqui, ó, e desconecta esse cabo, tá? Se você deixar ele conectado, ele não funciona. Então, desconecta ele, tá? E você vai apertar aqui em funções, tá? Aperta em funções. E aí você vai aqui, ó. Nessa categoria, você vai indo pra frente, tá? Até você chegar aqui, eu vou dizer onde é que você tem que parar. Tá? É, ó, SFF, tá? Tá vendo, ó. Ele fica um segundo, aí ele já cai pro... Ó, voltando um, volta, ó. Ó, SFF, load. Aí ele já, sozinho mesmo, ele já entra ali. Ele já tá aqui o ritmo de shot, tá? Aí, se você quiser escolher um ritmo pra colocar, você pode ir no mais aqui, né? Pra frente, você vai ver que tem os outros ritmos aqui, ó. Aí você tem a valsa aqui, por exemplo, né? Você quer passar essa valsa. Então, você só precisa apertar esse aqui do meio aqui, ó. Que é o botão zero, aqui, ó. Você aperta ele aqui, ó. Ou você escolhe um outro, né? Aquele que você escolha, ó. Aí ele já vem dizendo que é ok. Pra dar ok, é só botar o yes. Esse aqui dá o ok aqui, ó. Assim, aí ele vai passar. Agora ele tá passando dessa memória, que eu falei lá no início, né? Dessa memória pra outra memória, né? Que aqui eles estão os... Tem dez ritmos nessa... Vinte ritmos, na verdade, aqui, né? Tem essa memória aqui. Daqui nós estamos transferindo pra aquela memória que cabe um, tá? Ó, terminou aqui. Como é que você vai achar agora pra fazer tocar esse ritmo? Muito simples. Você vai apertar aqui no estilo, né? E aí você volta no menos aqui, ó. Volta no menos, ó. Ele já caiu direto na valsa, ó. Vou ligar o acompanhamento aqui, né? Ó, tá vendo? Eu falei que é uma valsa, né? E esse aqui tá entrando no ritmo de balada, né? Por quê? Porque eu tenho dois ritmos gravados no mesmo lugar. Só que no lado A tem um, no lado B tem outro, ó. Aqui que a gente muda, ó. Apertando aqui, ó. Ele vai pro lado A e lado B, ó. Aqui a valsa, ó. Se você quiser mudar pro outro lado, pra fazer o outro ritmo, você aperta mais uma vez e ele vai pro outro lado. Aí aqui é o esquema. Claro, se você tiver um ritmo diferente, não vai acontecer isso, tá? Isso aqui é nos meus, porque eu fiz dessa forma, tá? Mas é assim que funciona. Então os ritmos estão aí. Agora, quer passar outro no lugar dessa valsa? Você vai fazer a mesma coisa. Vai apertar em funções. Agora ele já vem direto aqui, que já tá aqui, ó. Já tá ali, aí você escolhe outro que você quer aqui. Marcha, por exemplo, escolheu esse aqui. Aperta nesse aqui, ó. Ele já tá ali, já vai passar. Ele vai passar em cima. Tá passando em cima daquela valsa, tá? Ele vai sumir a valsa de lá e vai entrar esse aqui. E é assim que você vai fazer pra transferir os ritmos. Ok, gente? E é assim que você vai fazer pra transferir os ritmos.